Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera essa armadura aqui de samurai de pizza já está disponível agora com duas mil cópias beleza para pegar ela é aqui nesse mapa eu vou entrar aqui e vou estar explicando para vocês beleza galera que é o seguinte o que você vai ter que fazer você vai ter que estar andando aqui por esse mapa aqui tá vendo e vai estar procurando aqui as partes da armadura vou estar mostrando aqui para vocês a ajuda aqui a d e tem um lugar aqui que mostra aqui acho que aqui ó aqui ó é aqui galera ó aqui tá falando que você vai ter que encontrar certas partes da armadura beleza achou sete partes você vai estar ganhando o item e aqui tem umas dicas aqui ó tá vendo a primeira é copa da árvore norte então você vai lá que tem uma parte lá a segunda é copa da árvore oeste leste a segunda parte da armadura tá lá terceira é copa da árvore oeste beleza a quarta aqui ó pimentas extra entendeu procura nesses locais aí que vai estar lá a quinta é hora do jantar a sexta é na cabana a sétima é olhando para trás beleza Essas são as dicas aqui estão as partes da da armadura beleza encontrando as sete partes da armadura galera aqui você vai estar ganhando essa roupa aqui beleza são duas mil cópias aí galera tem bastante copa então dá para pegar e de boa ó só que aqui você vai ter que tá ó ó o tamanho do órgão aí não é pequeno você tem que estar subindo isso aqui baixar as armadura galera parte aí achou sete partes galera você vai tá ganhando o item aí beleza então é isso galera eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item aqui certo galera quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau